No posto de habilitação? Quanto ir, zagueiro bom, hein? Te dá uma cobertura no gol? A presidência dos terras do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina para se armar até o santo da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência do deputado João Leite, presidente do deputado Elismar Prado, registrada. O senhor Robson Celso Pires, manifestando contrariamente ao valor da multa no caso de não pagamento do PVA nos prazos estabelecidos, e-mails recebidos. Doutora Sara Eunice Maria Caldeira Brando Neves, aposentada, relatando recebido de mim uma carga de cobrança do Serviço Central da Operação ao Crédito. Do senhor Esteves Dimas Eduardo, manifestando-se contrariamente aos gastos da Assembleia de Minas. O senhor Christian Cortá, faz informando que efetou uma reserva em um hotel em Tiradentes há quatro meses para um evento de motocicletas que irá ocorrer em junho deste ano, e que recebeu um treinamento da gerente do hotel, informando que o mesmo havia falido e sido vendido, e que o novo proprietário não iria honrar com as reservas anteriormente realizadas. Veja que nós estamos recebendo os e-mails aqui com os problemas dos consumidores, estamos orientando o PROCON, o pessoal a orientar essas pessoas que deixaram o e-mail. Doutor Sorvan, do senhor Lima Vieira, criticando a proibição de venda de gasolina em galões durante a greve dos caminhoneiros. E-mails recebidos por esta comissão do povo de Minas Gerais, referentes aos temas de defesa do consumidor e do contribuinte. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Requerimento, turno 1, requer que seja encaminhado ao governo do Estado, pedido providência para que, enquanto Poder Público, delegando do Acordo, Parágrafo 7, inciso 8º do artigo 9º da Lei nº 2.587, de 31 de de 2002, revoga o aumento abusivo nas tarifas do metrô no cerrado pela CBTU. Deputado Marília Campos. Em votação, aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido providência com vista minimizar os impactos que serão gerados pelo reajuste na conta de energia elétrica dos consumidores do Estado. Deputado Noraldino Júnior. Aprovado. Aqueles que concordam permanecem como estão. Já está aprovado, porque esse aqui todo mundo é a favor. E nós somos democráticos, não é, João Leite? Eu e o senhor Lisbeth são democráticos. Então, aprovado por unanimidade. Ao Noraldino. Cadê o o homem dos cachorros? Ei, Noraldino. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que seja enviado a esta Casa, projeto objetivando a redução de impostos estaduais, incidentes, sobre combustível, lubrificante, gás de cozinha e combustível. Deputado Léo Portela. Pedindo essa aqui também. Esse aqui também vai ser aprovado. Faz sim. Está em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado. Bom, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte. Sobre a mesa de requerimentos dos deputados. João Vítio Xavier. Deputado que subscreve que é uma audiência pública nessa Comissão de Defesa do Consumidor para abater a privatização da MG 424 em Minas Gerais, rodovia. O requerimento está em discussão. Aqueles deputados que... Senhor presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar, requerimento do deputado João Vítio Xavier sobre a privatização da MG 424. Pedido de audiência pública. Deputado João Leite, com a palavra. Senhor presidente, eu quero encaminhar favoravelmente. Nós já temos duas decisões que paralisam o processo de licitação da MG 424. Justamente aquela rodovia que é uma alternativa das pessoas. Vossa Excelência utiliza muito. Deputado Elismar também tem que utilizar. É uma alternativa à MG 10. A MG 10 liga Venda Nova com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o Aeroporto de Confins. E a 424 é uma alternativa também para Confins. e o governo do Estado quer implantar um pedágio. Imaginem, a MG 424 liga a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, São José da Lapa, Pedro Leopoldo. E o governo quer pedagiar uma rodovia que trabalhadores utilizam. Pessoas que moram em Pedro Leopoldo e trabalham em São José da Lapa, moram em São José da Lapa e trabalham em Belo Horizonte. E o governo chamado governo do PT, dos trabalhadores, quer penalizar os trabalhadores com um pedágio, um pedágio caríssimo nessa MG. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, decisão do conselheiro Vanderlei Ávila, determinou a suspensão da licitação. E o juiz da comarca de Pedro Leopoldo também determinou a suspensão do processo de licitação para o pedagiamento da 424. Então, nós queremos encaminhar favoravelmente para discutirmos e não permitirmos que o governo do Estado penalize mais o trabalhador da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, vossa excelência, deputado Elismar Prado também assinaram uma proposta de emenda constitucional que nós juntos estamos propondo que região metropolitana não pode ser pedagiada. As pessoas moram na região metropolitana, trabalham na região metropolitana. De onde o PT tirou isso? Pedagiar estrada na região metropolitana? É algo assim, é inaceitável. E eu encaminho, então, favoravelmente, senhor presidente. Aqueles que concordam com o pedido de audiência pública para a privatização, debater a privatização da MG 424 permanece como se está. Aprovado requerimento do deputado João Vítio Xavier. O seletivo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte, o deputado que subscreva, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a adiância pública da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte, para debater a rescisão do contrato de prestação de serviços firmados para a companhia da Energete, em geral, e CACMI, com a Caixa Confederal, e as Casas Lotérias, para acima das contas de energia. Sala das comissão, 6 de junho de 2018. Deputado Dalmo Ribeiro, da ASIL, PSDB, segundo vice-presidente. Esse requerimento está em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade dos três deputados o presente requerimento. Há um requerimento também do deputado Elismar, no mesmo sentido, deputado João Leite, que está pedindo aqui também o mesmo debate, não é, deputado Elismar? Orientado pela mesa diretora, nós sabemos da luta de vossa excelência, quando se trata principalmente de CEMIG, nós sabemos dessa vontade de vossa excelência. Eu pediria à vossa excelência, como o deputado Dalmo, eu perguntei à Casa, protocolizou primeiro que a vossa excelência, ele tem essa preferência, e não permitiu que fosse feito um requerimento só, porque ele quer discutir o assunto, eu pergunto à vossa excelência. A vossa excelência poderia retirar e participar da audiência dele, porque o seu requerimento fica prejudicado, segundo a assessora me informou aqui. O que a vossa excelência propõe sobre esse requerimento de igual teor do deputado Dalmo? Com a palavra, a vossa excelência fala. Eu proponho, deputado Felipe Tche, João Leite, esse é um assunto importante, que nós já estamos acompanhando há bastante tempo, inclusive o deputado federal Elton Prado, em Brasília, está acompanhando os lotéricos, já não só nessa pauta, mas em muitas outras anteriores, fazendo a defesa. E a gente sabe que, principalmente nos pequenos municípios, as pessoas, o cidadão, tem poucas opções para pagar ali as suas contas. E a gente sabe que as lotéricas funcionam muito bem, é como uma forma de fazer o serviço bancário, e ajuda muito. Muitas vezes é o único local que a pessoa tem para fazer isso. Inclusive, nós fizemos um comunicado aqui, uma pesquisa rápida, no site da companhia, da CEMIG, sobre os locais para pagamento, por exemplo, no município de Montes Claros, que não é uma cidade pequena. A resposta foi a seguinte, não há nenhum item a ser mostrado nesse modo de exibição da lista local de pagamento. Ou seja, isso vai trazer um prejuízo muito grande ao cidadão, a cidadã, esse rompimento do contrato entre a Caixa Econômica, com as lotéricas, no sentido de impedir ali, de não receber mais as contas de energia elétrica. Enfim, as prefeituras já estão recebendo o comunicado. De maneira muito tímida, a imprensa começou a publicar, inclusive, se realmente ocorrer esse rompimento de contrato, já a partir do dia 26 de junho, as agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas não mais receberão o pagamento de suas faturas de energia elétrica. O que eu proponho, presidente, nós vamos prestigiar, fazer a defesa. Na audiência, por favor, a excelência terá todo o espaço. E não vamos registrar na audiência, eu vou presidir essa audiência pessoal. Eu gostaria de aprovar também o requerimento, presidente. O deputado Elismar, veja bem, um requerimento de igual teor, protocolado primeiro... Agora, a vossa excelência como presidente tem toda a prerrogativa de, pelo menos, anexar. Anexar, tudo bem, nós podemos anexar. É regimental. É regimental, eu fazer o anexo do requerimento. Fazer a anexação, isso. Anexo do requerimento. Aprovar novamente o que já foi aprovado fica difícil, mas dar todo o espaço à vossa excelência na audiência, comunicá-lo com antecedência, que eu vou marcar essa audiência, a vossa excelência pode ter certeza que eu vou marcar, e avisá-lo para que a vossa excelência venha e participe, será dado, nós anexamos o requerimento de vossa excelência ao requerimento aprovado do deputado Dalmo. Com certeza. Viu, deputado Elismar Prato, está bom? É necessária a votação para a anexação? Não, não, não precisa, não. Eu já determino de plano que é uma anexação, constando que o senhor também... Fica anexado o meu requerimento. ...teve o mesmo intuito, embora já vencido pelo deputado, que foi o primeiro protocolante nessa casa. Certíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, contribui. Deputado João Leite, subscreve, e, nos termos regimentais, solicito aos convidados de agência pública realizada no âmbito desta comissão, no dia 9 de maio de 2018, o encaminhamento de sugestões para o aprovamento da Lei Federal nº 7.409, de 2006, que altera a Lei Federal nº 9.656, de 1988, que dispõe sobre os planos de seguro privado de assistência e saúde, requer ainda que tais sugestões sejam encaminhadas ao relator da matéria entrando no Congresso Nacional. Sala das Comissões, 9 de maio de 2018, em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento do deputado João Leite. O mesmo deputado também vem no mesmo sentido e pede que se disponha sobre os planos de seguro privado de assistência e saúde para conhecimento, e que tudo aquilo que foi novamente na audiência pública do dia 9 de maio seja encaminhado ao Congresso Nacional. Excelentíssimo, senhor presidente. Em votação, o requerimento do deputado João Leite. Eu acho que ele pode ser até anexado ao outro, que diz quase praticamente a mesma coisa, mas vamos votar aqui para aprovar os dois, porque tem uma pequena diferença. O deputado Fabiano Tolentino também subscreve, é que era bom ser o termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumo e do Autoconto para debater o projeto de lei sobre preços estabelecidos pelo Centro de Formação de Condutores. É o projeto de lei 3.459 de 2016, que dispõe sobre os preços estabelecidos pelo Centro de Formação dos Condutores, é as autoescolas. Sabe as comissões que de maio dominou e do Fabiano Tolentino. Está em discussão, não há evento quem quer discutir, está em votação. O projeto do deputado Fabiano Tolentino está aprovado. Passo a presidência ao deputado João Leite para apresentação de requerimentos de miotoria. Tem a palavra a V. Exª. O deputado que subscreve aqui é a V. Exª, que sejam encaminhadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos cuidados do Sr. Luiz Gonzaga, às notas criadas na 7ª União de Nessa Comissão, que tem o fundamento de debater os impactos do projeto de lei federal, que altera a lei do sistema de saúde complementar federal e dispõe sobre o plano de seguros privados de assistência à saúde para conhecimento. Sala das comissões, 9 de maio de 2018. Faltou Márcio Paulada. Aí eu estava seguro mesmo. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Continua com a palavra o deputado Filipe Etier. Já perdeu o objeto. Senhor presidente, devolva a palavra. Eu retorno a palavra, V. Exª, mas peço a palavra em seguida. Eu vou passar a V. Exª, a palavra é a presidência, e vou pedir aqui, eu vou ter que dar uma saídinha para o deputado Rogério Corrêa até me substituir. Você me substitui aqui na comissão? Pode substituir aqui na comissão? Não, não pode? Senhor, ele é membro da mesa. Senhor presidente, eu queria apenas solicitar a V. Exª, todos os fraudes que têm acontecido no comércio e mesmo em instituições públicas. E convide o PROCON da Assembleia e convidemos também a Polícia Civil para discutirmos essa quantidade de fraudes, assinaturas que não concordam com as outras. Eu faço oralmente e farei por escrito, mas peço a V. Exª que coloque em votação para termos essa audiência aqui na nossa comissão. Em votação, pedido do João Leite, de audiência pública, conforme o mesmo ensinou, que será retirado pelas notas taquigráficas e essa assessoria o fará por escrito. Mas vamos colocá-lo já em votação. Está em votação, porque os deputados que concordam permanentes como estão. Aprovado. Com a palavra, o deputado Elismar Prato. Presidente, obrigado. Queria apenas aqui colocar mais algumas informações com relação ao pedido que nós fizemos, desse pedido de audiência pública, que é o seguinte. Trata-se, agora falando aqui mais calmamente, da necessidade de debater a decisão da Caixa Econômica Federal, que rompeu a possibilidade de rompimento de forma autoritária e sem discussão do contrato de arrecadação das faturas de energia elétrica que é paga pelos consumidores através das casas lotéricas. A imprensa, como eu disse aqui, começou a anunciar, mas de maneira muito tímida, a publicar a nota da CEMIG, informando que as agências da Caixa Econômica, as casas lotéricas, não receberão mais o pagamento das faturas de energia. A CEMIG informou, inclusive eu dei aqui o exemplo de Montes Claros, que não encontramos a possibilidade no site da CEMIG, informando sobre esse rompimento. Prefeituras também estão recebendo os comunicados da CEMIG, falando sobre o rompimento do contrato de arrecadação das faturas de energia elétrica, através das caixas lotéricas, das casas lotéricas, a partir do dia 26 de junho de 2018. Já constam no site da CEMIG, inclusive, informações aos clientes sobre as formas de pagamento das contas de luz. Contudo, para saber exatamente onde pagar, o consumidor deverá fazer uma pesquisa no site sobre o estabelecimento credenciado a receber a fatura. Na lista dos locais, não constam mais as casas lotéricas. Segundo o comunicado da CEMIG, encaminhado às prefeituras, dos municípios onde atua, o rompimento de contrato se dá por iniciativa da própria Caixa Econômica Federal e será restrita às casas lotéricas. É isso que nós queremos averiguar, inclusive, aqui na audiência pública, se é iniciativa exclusivamente da Caixa Econômica Federal. A companhia também promete, no documento, uma ampla divulgação de todos os clientes, o que não ocorreu até o momento, violando frontalmente um direito à informação correta, adequada e transparente dos serviços prestados e segurados no Código de Defesa do Consumidor. Ora, após não contarem mais com a possibilidade de pagar as contas em qualquer agência bancária, como ocorria anos atrás, os consumidores da CEMIG agora não contarão mais com o serviço das casas lotéricas. Portanto, os consumidores aos quais hoje basta entrar em uma casa lotérica, em muitos municípios, é o único local que realiza os serviços bancários, a população, inclusive, a população mais carente, para conseguir pagar suas contas. Agora terão que entrar no site da CEMIG. A gente sabe que, apesar de muita gente ter acesso à internet, mas há ainda uma grande parcela da população que não tem acesso, não consegue pagar a sua conta ali através do site. Enfim, essa situação, como eu disse aqui, presidente, viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor e os princípios de eficiência administrativa e transparência dos atos públicos, causando enormes prejuízos à população e às casas lotéricas, que sequer foram consultadas ou comunicadas sobre o rompimento do contrato feito pela Caixa Econômica Federal. Sendo essencial que essa comissão aprove o requerimento, aqui foi anexado o meu requerimento, mas, enfim, fazendo a defesa não simplesmente dos lotéricos, que têm seus direitos, que devem ser, eu acho que eles estão tendo os direitos também afrontados, mas, de maneira geral, toda a comunidade, a população, que necessita do funcionamento das casas lotéricas, mantendo ali os serviços bancários, que eu acho que vai trazer dificuldade e vai impedir o acesso da população a esses serviços e vai trazer prejuízos, não só aos lotéricos, mas à população, de maneira geral. Então, a gente espera aqui, inclusive, a participação do deputado federal Elton Prado, que está fazendo a defesa incondicional, intransigente dos lotéricos de todo o Estado, já há muito tempo, não só em relação a essa pauta, mas a outras também. E queria deixar claro aqui, que iremos, em breve, participar. A gente solicita ao presidente que fale com o deputado Down para que a gente possa fazer essa audiência pública o mais urgente possível. Obrigado. E vai fazer isso aí. Eu quero dizer que ao deputado Elismar, vai ser dada toda a garantia de participação a ele, o deputado Down vai convocar a audiência, ele vai ter toda a participação, pode trazer o seu irmão, quem mais o desejar, e nós vamos, sem dúvida, ter que dar uma paulada aqui na CEMIG, com a ripa grande daquelas, porque a CEMIG não pode praticar aumentos que está praticando e ainda cortar serviços que estão fazendo ao consumidor mineiro. A loteria é uma facilidade para se pagar a conta de energia, chega disso, nós não podemos tirar isso das pessoas mais humildes, mais simples, que lutam para pagar e tem a facilidade, tem uma loteria que é no bairro, já que os bairros mais pobres não têm rentabilidade para ter agência bancária. Então, a Caixa, que é o Banco do Povo, que é uma órgão estatal, que tem feito esse serviço também, através do sonho e da esperança do brasileiro de ficar rico, da noite para o dia, através do jogo, naquelas filas enormes que nós vemos, porque no Brasil ficar rico por trabalho não é fácil, ficar rico por ser empreendedor não é fácil, ficar rico por produzir, criar riqueza não é fácil, o governo vem cá, está 40%, põe 500 mil normas para o cara não produzir, não tem educação, não tem escola, não tem formação de empreendedor, ficar rico no Brasil, hoje a gente tem que ir para a filha da loteria mesmo, ficar na filha da loteria, principalmente a grande massa. Aí, com esse dinheiro do jogo, a Caixa tem essa máquina da fantasia para agradar o povo, tomar dinheiro do povo com o jogo. E não quer, lá na máquina da fantasia, que toma dinheiro do povo, fazer, na esperança de ficar rico da noite para o dia, não quer fazer o social, a CEMIG, esse povo está achando que são o quê? A CEMIG acha que é o quê? A Caixa acha que é o quê? Eles que se acertam com o preço dessas tarifas, porque a Caixa deve estar querendo, a Caixa agora tem amolado o facão, na hora que falta de pão na casa de todo mundo, todo mundo amola o facão e abrir, o que acontece, não é, meu povo? Isso é o que acontece. Faltou pão, o facão amola, a casa destempera. E aí a CEMIG quer subir o preço, não quer pagar a tarifa que a Caixa quer cobrar para receber a conta, a Caixa quer mandar a faca, a CEMIG não quer pagar, e rebenta na corda de quem, do povo, coitado, está lá na fila sonhando para ganhar na loteria, ver se pagar as contas, fica rico, e vai lá para a fila da loteria, e faz o jogo, e na hora de pagar a loteria, fala, não, a CEMIG e a Caixa estão brigando, e um não quer pagar o que o outro está pedindo, e cancelaram o convênio. Os dois não é frouxe cheiro, a Caixa é a CEMIG. Então, nós somos do consumidor, pau e ripa neles aqui nessa comissão, chama a Caixa destempera, pode chamar a Caixa do subpreendente aqui de Belo Horizonte, pode chamar também, a CEMIG não vem, esse povo PT não gosta de audiência pública, só quando é sua oposição, não é, Rogério? Não vem nenhuma audiência que eu chamo aqui a CEMIG. Vamos ver, se o senhor está aí, primeiro-secretário, traz aquele povo do PT que está lá, lá na audiência pública para cá, Rogério, para poder vir dar satisfação para o povo, para mim, para o Esmar, para o João Leite, não tem nenhuma audiência aqui que a CEMIG aparece. Se já não aparecia no governo anterior, agora não aparece mesmo, de forma, nem carta manda, fala só que, nem carta para justificar, mas não comparece, não está nem aí, não bando rá para nós aqui. E fica nós aqui nessa comissão tentando arrumar essas situações malucas, entre caixa e CEMIG que vai arrebentar no pobre, miserável consumidor que vai lá, faz o jogo do loteiro e fala, vim pagar a minha luz. Não, aqui não recebe, não. Só procura outro estabelecimento, vai lá no centro, pega outro onze, gasta dinheiro para ir lá pagar, você está entendendo? Com os mais pobres. Porque quem tem secretário, quem tem assessor para pagar a conta, quem tem empresa, quem tem tudo, isso não precisa ir lá na loteria, põe o povo a pagar, debita em conta, é rico, tem banco, não paga nada, porque já tem uma tarifa promocional, agora os mais pobres estão nessa situação. Então, tem que chamar a caixa aqui, porque a caixa não é fogo que se cheira, a CEMIG também não é. Então, os dois têm que ser chamados. Rapidamente, fizemos aqui uma lista de convidados, o presidente da Caixa Econômica, também o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, coordenador do PROCON, o doutor Marcelo Barbosa, é fundamental, também o diretor-presidente da CEMIG, e também o sindicato das empresas lotéricas. E um último pedido, eu queria pedir ao presidente, já que V. Exª determinou aqui, a anexação do meu requerimento, que constasse na pauta da reunião que vai mencionar aqui a... Pode deixar, eu vou... Que a anexação pudesse ser constada na pauta. A nossa assessoria vai tomar as providências legais e competentes do regimento ao deputado Elismar. É possível constar na pauta, não é? Sobre... Sobre... É, sobre isso aí, nós vamos tomar as devidas providências com a assessoria para lhe contemplar naquilo que é possível de legalidade. Sobre convidar o presidente da Caixa, eu sou contra, porque ele não vai vir. Nós temos que achar o homem que é o vice-presidente que coordena as agências loterinas na estrutura gerencial e orgânica da Caixa Conselho Federal. É que aí eles indicam alguém daqui, entendeu? Já vamos... Não, mas vamos convidar ele já direto para chegar na mão dele já o assunto, direto para um dos vice-presidentes. Eu não sei em qual que está as loterias ligadas à vice-presidência que recebe esses convênios. E vamos convidar já aqui embaixo também o que for o mais graduado em Minas Gerais da Caixa dos superintendentes. Eu acho que fica melhor. Eu vou fazer as sugestões, vou encaminhar a vossa excelência ao Dalmo, que o Dalmo é o autor do requerimento, o deputado Dalmo tem também que ser ouvido e nós vamos fazer essa audiência o mais rápido possível. Deputado Elismar, o deputado Roger Correto tem um requerimento a aprovar aqui na comissão? Não, é da comissão de cultura. Ah, não, vamos encerrar e abrir aqui, então. Aí eu preciso doceio para a cola. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a maturidade e encerra os trabalhos. Ô, João, não dá para vocês terem... Obrigado. Obrigado.